Desenvolvida especificamente para mobilidade urbana e projetada para um pedal confortável e seguro nos deslocamentos do dia-a-dia, essa é a Oji Light Tour 700 2020. O destaque dessa bike se dá pelos pneus Kenda 700x40 com faixa refletiva, que é ideal para enfrentar os obstáculos do meio urbano. Além disso, conta com sistema de transmissão Shimano acera de 24 marchas, freio hidráulico e suspensão dianteira de 100mm de curso, quadro com garantia vitalícia e componentes em alumínio. O bagageiro traseiro é removível para transporte de mochilas ou alforges.